Fala Lourinho, gravações, gravando tudo ao vivo aqui pra galera curtir, vamos lá lá Fim! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Sucesso, hein? Se eu te jogar muito pouco, você vai ficar louca Louca de prazer, o povo não vai comer Se eu te jogar na minha cama, você vai se arrepiar Bora se acabar, que o povo não nega, também não arreca Bora, 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 bora se pegar Bora, 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 bora se agarrar, neném Bora, 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 bora se pegar Bora, 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 bora se agarrar, neném Só no ralo e roda, só no bebê Só no ralo e roda, só no bebê Bora, bora Vou deixar minha marca Vou deixar minha marca No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Forra, bora, 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 bora Vou deixar a rebia Você vai gerir Vai ficar em nossas lentes Se eu te falo na minha casa, você vai se arrepiar Ora se acaba, que todo mundo tem o fim Também não arrepio Bora, 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 bora Bora se empenhar Bora, 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 bora Se agarrar, nenê Bora, 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 bora Bora se empenhar Bora, 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 bora Se agarrar, nenê Só no ralo e roda Só no ralo e roda Só no ralo e roda Pode ser minha máfia No seu coração Enquanto lembrar Vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que sente Nesta noite vai ser zinho Ficar em nossas lentes Para levar Vem Paz Surgido do Brasil Malandrinho Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 Vamos ao meu bater 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 Hoje eu acordei e me vei na falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que acordava de manhã só pra ser Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje eu acordei e me vei na falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que acordava de manhã só pra ser Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Foi bonito, foi, foi verdadeiro Mais sincero, sei que fui capaz Diz até demais, te quis Do teu jeito, eu te peguei e te mostrei Meu amor foi o mais profundo Fiz o bem, entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei, me rei na falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que acordava de manhã, só prazer Bom dia, meu bebê, te amo Hoje eu acordei, me rei na falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que acordava de manhã, só prazer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Brasil do Zé Cláudio, babando de amor Pra geral do Panções Com ator do Doca Com ator do Zé Cláudio, saquei o abraço Com o Nilson Negra, vando do Navíro Eu te dei, eu te dei, o ouro do sol A prata da lua, te dei as estrelas a desenhar o teu céu Na linha do tempo Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém Se, sei que achasse pelos planos que um dia Já fiz pra mim Você e eu Toma a mãozinha pra cima Vem 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 Nesses laços Tô pegando De nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando te vejo Vamos se preocupar Por onde eu vou E nesses laços Tô pegando Te escrever E mil palavras São do povo prazer Que o sentimento Muda, muda, muda tudo Isso é o amor Não tinha o tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém Assim E se, sei que achasse pelos planos que um dia Fiz pra mim Você e eu Torcida no Flamengo Vou dizer Que nessa praça tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo Eu me sinto Tão completo Por onde eu vou Vem Nesses laços Tô pegando Te escrever Que mil palavras São do povo prazer Que o sentimento Muda, muda, muda tudo Isso é o amor Que nessa praça tem um pouco de nós dois Que não deixamos Onde eu te vejo Eu me sinto Tão completo Por onde eu vou E nesse espaço Tô tentando Descrever Que mil palavras São do povo prazer Que o sentimento Muda, muda, muda tudo Isso é o amor Mais um ao vivo Tinha Mais um ao vivo Tinha Mais um ao vivo Sucesso Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Você cura minha vida Eu tenho que viajar Trabalhar 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 longe de você Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem E querer Levar no coração O que a gente viveu Se cuide a minha vida Se cuide a minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Deus vai me guiar Deus vai me guiar Vamos liga, maçunhas Vamos arrumar no play Tchim 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 Eu tô chegando, olha a zoeira Eu tô gostando da brincadeira do amor Eu já perdi de ser no seu veneno O meu rio, meu pai, meu pai Acima do papai, vai mexer, mexer mais Dançando desse jeito, eu me rosco com você Todo mundo na balada, tchê, 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 tchê Acima comigo, a tchê, 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 tchê Vem, vem, agarra, agarra, tchê, tchê, tchê Ô, barriga, saíra Vai doberto, um abraço Eu tô chegando, olha a zoeira Eu tô gostando da brincadeira do amor Eu já perdi de ser no seu veneno O meu rio, eu tô rebola, 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 pai Acima do papai, vai mexer, mexer mais Dançando desse jeito, eu me rosco com você Tchê, 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 tchê Todo mundo na balada, tchê, tchê, tchê As meninas comigo, a batia, tchê, 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 tchê Vem, 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 agarra, agarra, tchê, 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 tchê Ô, barriga, saíra Fazendo o seco lá, o Guilherme Alô, barriga, saíra Alô, cristiana e a turma de poda na serra Beijo pra você, minha linda Alô, seu mar Final de semana Ela é linda, mas é meia E combina, tô passando aí Hoje a noite é nova Vou beber e vou curtir O carro lá pra som, bem alto Mas o toque no bebê É top, não é que a gente Vai, o carro e desce, vem Parece até que sou rainha Quando ela chega Toda pessoa para Parece até que sou rainha Quando ela começa a parar Quando ela chega Quando ela chega Toda pessoa para E começa a mexer E começa a mexer Agora desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce Parece até que sou rainha Quando ela chega Toda pessoa para Parece até que sou rainha Toda pessoa para Quando ela dança Toda pessoa para Toda pessoa para Ela chega Toda pessoa para Ela chega Toda pessoa para E começa a mexer Agora desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce 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 Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, 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 desce Mais uma bebida aí Vamos na mesa, três E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí A senhora chega a essa balada Sempre sozinha, acompanhada Ela vai chegando e chamando a missão Chama lá pra beijar, é de esquina Toda palavra eu quero que te vestir Vou dançar, dançar, vou dançar, dançar O malandrinho que você vai conseguir Vou dançar, dançar, vou dançar, dançar O malandrinho, achei nessa balada Sempre sozinha, com uma roupa enganada Ela vem chegando, chamando a atenção Toda palavra eu quero que te vestir Vou dançar, dançar, vou dançar, dançar O malandrinho que você vai conseguir Vou dançar, dançar, vou dançar, dançar E o quê? 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 Pra vocês, meus amores Sabe quando eu vou te ver, nunca mais correr atrás de você Nunca mais, sabe quando eu vou te ver, nunca mais correr atrás de você Nunca mais Me abraça com frieza, me beija sem empolgação Vou me libertar, fugir de você Sem exagerar, vou lhe dizer devagarzinho, é pra você entender Acabou, vou ter que ir porque chegou a hora Acabou, meu coração já deu tempo a ir embora Cansou de esperar, tá fora Sabe quando eu vou te ver, nunca mais correr atrás de você Nunca mais Sabe quando eu vou te ver, nunca mais correr atrás de você Nunca mais Bora meu bateu, vai gerar do marracão Ohô, venciário Bora Lucas, aquele beijo Bora dançar, bora mexer Bora beijo, beijo pra vocês Vai de beijo, morto Vamos lá, zá Porque minhas perguntas nem tem como resposta não Me abraça com frieza, me beija sem empolgação Vou me libertar, vou me libertar, fugir de você Sem exagerar, vou lhe dizer devagarzinho, é pra você entender Acabou, vou ter que ir porque chegou a hora Acabou, meu coração já deu tempo a ir embora Cansou de esperar, tá fora E sabor vai me ver, nunca mais correr atrás de você Nunca mais Sabe quando eu vou te ver, nunca mais correr atrás de você Nunca mais Sabe quando eu vou te ver, nunca mais Nunca mais Nunca mais correr atrás de você Nunca mais Maravilhas hotéis Manel Construções Me deu o segundo Me deu um minuto, uma hora bastante Pra me dizer o quanto te amo Mas tenho vergonha, você era que a intimidez Me deu uma chance, vou falar tudo de uma só vez Sois, sois, várias ações Primeiro instante de tudo Sois, sois, várias ações Bora de volta O que a gente fez Falando de agora Quando eu parto ali, vai Me deu um segundo Me deu um minuto, uma hora bastante Pra me dizer o quanto te amo Mas tenho vergonha, você era que a intimidez Me deu uma chance, vou falar tudo de uma só vez Sois, sois, várias ações Primeiro instante de tudo Que a gente fez Sois, sois, várias ações Primeiro instante de tudo Que a gente fez Sois, sois, várias ações Que a gente fez Fala Romário Fala de Conceição Vai Sois, sois, várias ações Primeiro instante de tudo Fazendo a turma na reunião Que a gente fez Que a gente fez Que a gente fez Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma